Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando vocês aqui a como estar adicionando a barra de pesquisa do Google na tela inicial, né pessoal? Você vem aqui, ó, você geralmente tem a barra de pesquisa aqui, né? Para estar acessando mais rapidamente, você fazer uma pesquisa. E no seu não tem, né? E você quer adicionar para estar deixando mais bonita a sua tela de bloqueio, para estar personalizando aí. Bom, para estar fazendo isso, é bem simples. Aqui na tela inicial mesmo, né? Você vai pressionar com o dedo e vai vir aqui na opção de widgets, tá? Você vai estar dando um clique aqui em widgets. Aqui em widgets, você vai descer e vai procurar aí o Google, tá pessoal? O aplicativo do Google, não aqui o Chrome, tá? Também tem a barra de pesquisa do Chrome, mas aquela que mais é utilizada é a do Google, né? Aqui, ó, Google, você dá um clique e tá aqui, ó. Google, você vai dar um clique em cima dela, clique em adicionar, né? Ah, mas eu não quero essa tela aqui secundária. Você vai pressionar ela, vai arrastar para cá. Pronto, né? Você pode só arrastar aqui para o canto que já vai ser mudado para outra tela. Você segura aí. Pronto, né pessoal? Basicamente, ela já vai estar aí. Espero que esse vídeo tenha me ajudado, tá? Basta fazer isso. Até o próximo vídeo. Tchau!